De volta com o nosso Prosa Café e Viola, que tenho o prazer de receber de volta aqui a nossa casa, Júlio Matos. Olha, e pra mim é um prazer muito grande estar aqui novamente no Prosa Café e Viola. Já vou começar cantando então a música do Juliano César, Sonhando Com Você, essa moda que é maravilhosa, gente. Simbora! Olha pra mim, não estou nada bem, é que sem você eu não sou ninguém. Com palavras me fez acreditar e me prometeu que nunca ia me deixar. Te liguei pra te dizer, meu bem, quero te encontrar sozinha, sem ninguém. Pra te amar até o amanhecer, depois me aconchegar, sonhando com você, meu bem. Ouço no rádio a nossa canção e a noite vem trazendo a solidão. A sua ausência faz doer demais, faz doer demais, parte o coração que sofre a cada dia. Eu nunca mais te liguei pra te dizer, meu bem, quero te encontrar sozinha, sem ninguém. Pra te amar até o amanhecer, até o amanhecer, depois me aconchegar, sonhando com você. Te liguei pra te dizer, meu bem, te liguei pra te dizer, meu bem, quero te encontrar sozinha, sem ninguém. Te liguei pra te dizer, meu bem, quero te encontrar sozinha, sem ninguém. Sozinha, sem ninguém, pra te amar até o amanhecer, depois me aconchegar, sonhando com você, meu bem. Bom, então, continuando aqui, eu vou cantar a música do Almir Satter, No Rastro da Lua Cheia. Simbora que é assim. No quintal lá de casa passava um pequeno rio que descia lá da serra. Ligeiro escorregadinho, a água era cristalina, que dava pra ver o chão. Ia cortando a floresta na direção do sertão, lembrança ainda me resta guardada no coração. E tudo era azul celeste, brasileiro cor de anil, nem bem começava o ano. Já era final de abril, o vento pastoreão, aquelas nuvens no céu, fazia o mundo girar. Veloz como um carrossel, me levantava a poeira e me arrancava o chapéu. A vida vem lá de longe, é como se fosse o rio. Pra rio pequeno canoa, pros grandes rios navios. E vem lá no fim de tudo, começo de outro lugar. Será como Deus quiser, como o destino mandar. No rastro da lua cheio, se chega em qualquer lugar. Ah, o tempo faz, tempo despaz. E vai além, sempre. A vida vem lá de longe, é como se fosse o rio. Pra rio pequeno canoa, pros grandes rios navios. E vem lá no fim de tudo, começo de outro lugar. Será como Deus quiser, vamos o destino mandar. No rastro da lua cheia, se chega em qualquer lugar. O número é 16992652952. Fala diretamente comigo. Então, mais uma vez, 16992652952. Esse é o contato do Julio Matos. Bom, e falando em clássicos. Vamos cantar aqui um Tião Carreiro. Vou fazer aqui um Poporri aqui agora, de um Tião Carreiro bem enjeitado mesmo. Vou fazer aqui uma estrela de ouro e a grande montanha. Um Tião Carreiro bem enjeitado mesmo. Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas. Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com teu açoite Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro meu pranto escondido no colo da noite Meu Deus, o morro por ela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus será minha sina Minha estrela de ouro Você, meu bem, me desejou tudo o mal do mundo Porém eu sou a grande montanha de pedra pura Que apesar do terremoto que me atingiu Não abalou nem um pouquinho a minha estrutura Eu continuo sendo aquela grande montanha E que resiste a qualquer tipo de vendaval Meu coração é o redoto das andorinhas Também abrigo as garças brancas do Pantanal Mulher amada, ouça bem o meu conselho Não adianta você ficar cheia de artimanhas Pois toda guerra que contra mim você declarar Sou obrigado a lhe comparar Com a formiguinha querendo acabar Com a estrutura da grande montanha Ae, Júlio Matos, grande cantor aqui da nossa cidade de Franca Nós vamos pro rápido intervalo comercial E vamos continuar com o Júlio Matos Não sai daí, não! Eu sou a Kátia, fonodióloga da Odibel Aparelhos Auditivos Eu sou o Anderson, diretor comercial Nós cuidamos da sua audição Se você ouve, mas não entende Ou conhece alguém que ouve, mas não compreende bem o que foi falado Você deve fazer uma avaliação auditiva Procure o seu médico, otorrinolaringologista E venha nos fazer uma visita A Odibel Franca está localizada na rua José Salomone Número 226, próximo à rodoviária Nosso telefone é 3723-2030 BORTOLOTE 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 01-3263 Ou 9-9213-4813 A BORTOLOTE A BORTOLOTE Monta e acaba o seu calçado De volta com o nosso prosa Café e Viola Diretamente aqui da cidade de Franca, São Paulo Já estamos quase no finalzinho do programa Mas dá pra curtir mais um pouquinho desse grande cantor francano Que é Júlio Matos Vamos lá Bom, e continuando aqui Não pode faltar, como eu sempre digo Meus parceiros, meus queridos Rio Negro e Solimões Fazer um clássico aqui O Laço da Paixão Que eu tenho certeza que agrada todo mundo Vamos lá Aceitar o seu adeus, tudo bem Difícil é suportar as consequências O desprezo não é fácil pra ninguém Não consigo conviver com a sua ausência Mas se essa é a sua vontade Pode ir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quero atrapalhar a sua vida O amor não deve ser uma prisão Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade Cumple as asas Vá pousar em outros ninhos Mas não deixe em meu caminho Os assos tristes da saudade Mas se essa é a sua vontade Pode ir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quero atrapalhar Também não quero atrapalhar Cumple as asas Com toda a equipe do programa O Aldermir Prado Pelos convites Agradeço mais de coração E claro, não pode faltar Meu amigo, meu parceiro Ronaldo Sabino Muito obrigado, viu gente Bora cantar Bora cantar aqui Como pode Como pode um homem viver assim Como pode um homem viver assim Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar Eu preciso apagar de minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriram meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos Ter mais filhos Uma esposa de verdade Pois o mundo é uma bola Está girando Nas suas voltas Os mais fracos vão ficando Feliz daquele Que tem história pra contar Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem Sei que é direito E assim vou levando a vida Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem Sei que é direito E assim vou levando a vida Eu pretendo Construir um novo lar Ter mais filhos Ter mais filhos Uma esposa de verdade Pois o mundo é uma bola Está girando Nas suas voltas Os mais fracos vão ficando Feliz daquele Que tem história pra contar Vou levando a vida E a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem Sei que é direito E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem Sei que é direito E assim vou levando E assim vou levando a vida Vamos cantar essa moda aqui Que foi gravada por muita gente Muita gente boa Como Sérgio Reis Rick Renner Daniel Escolta de Vagalumes Vamos lá Voltando pra minha terra Eu renasci Os anos que fiquei distante Acho que morri Corri de saudade Dos pais Irmãos e companheiros Ao cair da tarde Num velho terreiro A gente cantava As mais lindas canções Viola afinada E na voz Dueto perfeito Longe eu não cantava Doía o meu peito Na cidade grande Só tive ilusões Mas voltei Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira Amado perfume Eu fiz contato Pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou O meu pranto Por o vale da noite Deixe o meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão Correr Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as malas E os desatinhos E o mundo lá fora Me proporcionou Ouvir o sábio Ouvir o sábio Ouvir o sábio A cantando E a juriti A felicidade Que amei Ouvir o sábio E meu amor Mostra o sino Eu voltei Ou a gente E você Como se Enversão Aaponês perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar, mas chorei, mas chorei, eu chorei, ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro, a felicidade misturou o meu pranto, orvalho da noite deste meu lugar, voltando pra minha terra eu renasci. É isso aí, Júlio Matos, grande cantor francano, que eu gosto demais quando ele passa por aqui no Prosa Café e ó. Quero mandar um grande abraço pra Débora e pra toda a equipe lá na Casa Madeira, Móveis e Decorações. Pra você que ainda não conhece a loja, dá um pulinho lá, Avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso, número 1483. Quer ligar? 3722-515, 3722-515, telefone lá na Casa Madeira, Móveis e Decorações. Quero agradecer demais a você que está aí do outro lado da telinha, curtindo o nosso Prosa Café e Viola, você que nos acompanha pela TV Franca, você que nos acompanha pela TV Mais de Uberaba, você que nos acompanha também pelo canal 7 de São Sebastião do Paraíso, ou pelo site prosacaféviola.com.br, nas rádios web, a MFM, que transmitem o Prosa Café e Viola Brasil afora e até mundo afora. Nosso muitíssimo obrigado. Estamos chegando no finalzinho do programa e vamos com mais um pouquinho de Júlio Matos pra vocês. Semana que vem, vem mais. Bom, gostaria de agradecer novamente a toda a equipe aqui do Prosa Café e Viola, a todos os amigos, a todos da audiência, vocês que curtem sempre o programa, estão sempre assistindo, meu muito obrigado, com muito carinho. É um prazer muito grande estar sempre aqui presente com vocês. Então vou fazer aqui minha saideira, vou cantar mais uma música do Almir Satra, a moda se chama Peão. Vou fazer aqui meu encerramento com muito amor e carinho. Muito obrigado. Diga, você me conhece, eu já fui boiadeiro, conheço essas trilhas, quilômetros, milhas, que vêm e que vão pelo alto sertão, que agora se chama não mais de sertão, mas de terra vendida, civilização. Ventos que arrombam janelas, que arrombam porteiras, esporas de prata arriscando a fronteira. Seleime o cavalo, matou lá no barco, andando ligeiro, um abraço apertado, suspiro dobrado, não tem mais sertão. Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda um coração. Segue seu caminho boiadeiro, que a boiada foi num caminhão. A fogueira noite, redes no galvão, o banheiro, a moto, o mate, a prosa, a causa, a sino, o caos e ouça. Tem mais não, o boiadeiro. Tempos e vidas vividas, papoeira, estrada, história escondida. Nasce em cruzilhadas, em noites perdidas no meio do mundo. Com tão cabeludo, onde tudo é floresta, e campinas silvestre, mundão, cabanão. Sabe, pra um bom viajante, nada é distante. Pra um bom companheiro, não conta o dinheiro. Existe uma vida, uma vida vivida. Sentida e sofrida de vez por inteiro, e esse é o preço pra eu ser brasileiro. Segue seu caminho boiadeiro, que a boiada foi num caminhão. A fogueira noite, redes no galvão, o banheiro, a moto, o mate, a prosa, a causa, a sino, o caos e ouça. Tem mais não, o peão. O peão. Peão. Agora eu quero falar pra você aí, que tá do outro lado da telinha. Você que, assim como eu, é apaixonado pela música sertaneja. É, você que canta solo, tem uma dupla. Você que é violeiro, sanfoneiro, quer mostrar o seu trabalho aqui no Prosa Café e Viola. É só entrar em contato com o Aldemir Prado, telefone 0-16-99256-3267. Esse telefone também é o WhatsApp. Entre em contato com o Aldemir e venha pra cá fazer parte da família Prosa Café e Viola. Espero você aqui. Tchau. Tchau.